Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos com uma décima questão sobre regras de três composta. Vamos lá! Para abrir uma valeta de 50 metros de comprimento e 2 metros de profundidade, 10 operários levam 6 dias. Quantos dias serão necessários para abrir 80 metros de valeta com 3 metros de profundidade, dispondo de 16 operários? Bem, vamos lá! Como você já sabe, você vai comparar comprimento com dias, depois profundidade com dias, depois operário com dias, um de cada vez, um independentemente do outro, como se fossem três questões separadas, não é isso? Para avaliar se a variação é direta ou inversa. Vamos lá! Comprimento da valeta e dias. Quanto maior for a valeta, mais ou menos dias você vai precisar para construí-la. Mais. Então, variação direta. São grandezas diretamente proporcionais. Então, você vai manter... Você vai manter o 50 em cima e o 80 embaixo na proporção, certo? Profundidade em dias. Quanto maior for a profundidade da valeta, mais ou menos dias você vai precisar para construí-la. Mais. Então, de novo aí, variação direta. Beleza, maravilha. Agora, foi o que eu falei da outra vez, na questão 9. Clássico dos clássicos, né? Operário e tempo. Operário e tempo sempre o quê? Sempre inversamente proporcionais. Quanto mais operários houver trabalhando, em menos tempo o serviço fica pronto. Pronto. Que serviço? Qualquer um. Não importa a questão. Você vai precisar comparar operário e tempo sempre vai ser o quê? Inversamente proporcional. Por isso que eu não olho os números. Eu não preciso olhar os números, só as grandezas. Mentalmente, você vai aumentar operários. Mesmo se eventualmente aqui, vamos supor aqui, vamos supor que se fossem 20 operários, baixou para 16. Ah, diminuíram os operários. Não. Faz de conta que aumentaram. Se eu aumentar os operários, o que acontece com os dias? Diminui. Pronto. Inverso. Está legal? Se um aumenta e o outro diminui, a variação é inversa. Não precisa de setinha para cima, não precisa de setinha para baixo. Ah, mas eu aprendi com fulano de tal que tem que botar setinha para cima. Tudo bem. Dá certo. Funciona. Cada um tem seu método. Eu não gosto. Particularmente, eu prefiro olhar só as grandezas sem precisar olhar os números, tá? Então, vai ficar 50 sobre 80. Posso cortar os erros de cara, já? Em vez de escrever 50 sobre 80, já posso cortar os erros? Vou botar 5 sobre 8. Já posso fazer isso? Questão número 10, nessa altura já pode, né? Vamos lá. Profundidade, 2 terços. 2 em cima e o 3 embaixo. Variação direta. Oi. Se você inverteu, quem não devia inverter. Ou manteve quem devia inverter, vai dar ruim. Você não cortou os erros? Não, eu cortei depois. O que você escreveu aí? Eu cortei depois. Aí eu cortei 40. Não tem problema. Nenhum. Não. Eu cortei só até o que eu cortei. Nenhum problema. Nenhum. Se você acertou a variação das grandezas, colocou os números corretamente na fração, na proporção, a simplificação vai ser na hora que você quiser. Tanto faz. Tá? Aqui, olha que interessante. Eu vou provocar vocês aqui, ver se vocês vão gostar. Aqui em cima, quanto é 5 vezes 2 aqui em cima? 10. Pode responder sem medo. 5 vezes 2. 10. Eu vou cortar de uma vez só o 10 com o 10. Eu vou cortar de uma vez só o 5, o 2 e o 10. Todo mundo enxergou? 5 vezes 2 não dá 10? Então, eu agrupei o 5 com o 2 e vou me livrar do 5 e do 2 ao mesmo tempo. Tá? Ah, sou obrigado a fazer isso? Não. Claro que não. Vai ficar 1 sobre 8, vezes 1 sobre 3, vezes 16 sobre 1. O 10 foi cortado. Beleza? Agora, tem como cortar mais alguém aí? Tem. O 16 com quem? O 16 com 8. Quanto é que dá? Dá 2, não é isso? Então, no lugar do 16, você vai colocar o 2, né? Opa, perdão. 6 sobre x, agora sim. Igual a 1 sobre 1, que o 8 vai virar 1, né? Vezes 1 terço, vezes 2 sobre 1. Show de bola? Tranquilo? Agora ficou fácil, né? Ficou 6 para x, igual a 2 terços. Multiplicando cruzado, né? Vai ficar 2x igual a 18. x igual a 0, não. x igual a 9. Tá? Ao vivo é assim mesmo. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Todo mundo enxergou as variações? Todo mundo? Vamos voltar lá rapidinho? Quanto maior o comprimento da valeta, mais dias eu vou levar para construí-la. Direto. Quanto maior a profundidade da valeta, mais dias eu vou levar para construí-la. Quanto mais operários houver trabalhando, em menos dias o trabalho fica pronto. Variação inversa. Show de bola? Beleza? Então, tá bom. Por hoje? Por hoje, tá bom. Espero que tenham entendido. Vamos fazer mais exercícios aí ao longo da semana. Leal com cursos e incomparável. 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 Obrigado.